Bom dia, eu sou a Karina Muniz, responsável pelo espaço Boteca de Sucesso. A gente está aqui começando a Feira do Empreendedor. Estamos nos últimos preparativos, veja que a gente está aqui já na etapinha de limpeza. O Boteca de Sucesso já tem um samba rolando e a gente vai aqui apresentar para vocês na realidade uma grande tendência no ramo de alimentação que é a jornada do cliente ele participar da experiência de consumir e ter um autosserviço. Então aqui a gente tem uma estação de autosserviço, onde ele pode optar por suas cervejas artesanais. Veja que a gente trouxe cervejas diretas de Ribeirão, de alguns lugares do estado de São Paulo, de Guarulhos, de Atibaia, enfim, de outras cidades. Vale a pena vir aqui para conhecer. Aqui a gente tem um empório. Então um empório, na realidade, como todo botequim tem o seu empório, a gente precisa, como é que se diz, enfatizar os produtores regionais, os produtores do estado de São Paulo. E aqui vai ser a nossa apresentação. E aqui a gente montou também uma cozinha, com um bar aqui, junto de refrigeração também, um aparelho, um equipamento que é uma vitrine super moderna do nosso parceiro. E também aqui a gente vê que a gente tem uma cozinha em tamanho real, pequenininha, acoplada para o tamanho do boteco. Aqui nesse estande vocês vão ter dicas de gestão, vão ter dicas para montar um plano de negócios. Aqui os nossos parceiros da Brasel. A gente está fazendo esse vídeo para divulgar na internet. Vídeo para divulgar na internet. Então a Brasel está junto com o Sebrae São Paulo no estande Boteco de Sucesso. A gente está bem feliz. Vem para a feira, vem sim, que vai ser um sucesso, tá bom? Beijo e até lá!